Oi pessoal, sou o Tal da Squash Store, uma loja especializada em Squash do Brasil. Hoje eu estou aqui para fazer o review das novas raquetes da TecniFibre que chegaram aqui no segundo semestre de 2023 no Brasil. A raquete utilizada pelo Mostafa Sal, a Slash 120 e também a Slash 125. São duas raquetes no formato clássico, formato de coração, mas que possuem um quadro diferente. Vamos testar e vamos ver quais são as principais características de cada uma dessas raquetes. Antes de a gente avançar no nosso review, eu queria pedir mais uma vez que você deixasse o seu curtido do nosso vídeo. Deixe seu comentário também se você jogava com o modelo anterior, que é da TecniFibre, que era a Supreme Curve com 125 gramas ou 130 gramas. A Slash vem aqui agora a partir de 120 gramas. Deixe aí seu comentário o que você acha que vai ter de diferença nessa redução do peso, qual é a principal característica que você gostava na Supreme Curve e que você pretende encontrar também na Slash. Vamos lá. Só vamos começar então aqui o nosso review pelas características, a estética da raquete e as características técnicas. Vamos começar pela Slash 120. A Slash 120 é uma novidade dentro da gama. Antes a sua raquete anterior era a Supreme Curve e ela começava com 125 gramas. No modelo Slash ela já começa com 120. 120 é a raquete assinada pelo Mostafa Sal. Então aqui a gente tem a assinatura dele. Mostafa Sal. É um quadro com a tecnologia nova da TecniFibre que eles estão chamando de Oak Control Technology. Aqui na parte superior da raquete vem escrito Slash 120. Na lateral aqui, a logo da TecniFibre com grafismo em preto e verde. Realmente ficou uma raquete muito bonita. Essa raquete aqui, ela tem uma cabeça bem pequena. É uma cabeça com apenas 461 centímetros quadrados. Ou seja, essa aqui foi uma raquete desenvolvida para priorizar o controle. Uma raquete, uma cabeça pequena, você tem um controle muito aprimorado. Igual as raquetes que foram lançadas, iguais as raquetes que foram lançadas em forma de lágrima, né? Do Mohamed El-Shorbag, da Sherbine e também do Marvel El-Shorbag. Essa raquete é uma raquete X-Top. Ou seja, a parte superior da raquete, ela não vem com o grômit. É uma raquete que não vem com o grômit. Não tem aquele bumper de proteção. No lugar, a parte superior da raquete, eles colocaram um material que chama Kevlar, que é um material bem mais resistente, utilizado até em colete à prova de bala. É um material super leve. E para a raquete não dar atrito na parede, eles adicionaram aqui um teflon. Esse, a área de cobertura do Kevlar, na raquete Slash, comparado com as raquetes em forma de lágrima, X-Top 125, X-Top 130 e X-Top 125 NS, essa área de cobertura na Slash é uma área maior, em função da diferença do quadro da raquete. Protegendo mais aqui, desde o formato aqui, 3 horas até 9 horas, o quadro da raquete. Ela segue o padrão de uma raquete branca, similar às raquetes X-Tops que foram lançadas. Comparando agora com a X-Top 125, o quadro da X-Top 125, ele é bem diferente do que o quadro da X-Top da Slash 120. Com relação ao design, design igual aqui, TecniFibre, Yoke Power Technology, aqui, um quadro com um pouquinho de diferença comparado com o outro, o outro era Yoke Control Power, colocar os dois juntos aqui. Então, na Slash 120, você tem aí o que eles estão chamando de Yoke Control Power, você tem um controle mais apurado, e na 125, o Yoke Power Technology, para você ter mais poder, mais força na batida. E é, aqui então, só para terminar a parte do design, tem aqui dentro do quadro o Slash 125, também uma raquete X-Tops, com as mesmas características. O quadro das duas raquetes, eles são bem diferentes. Essa aqui é a 120, essa aqui é a 125. Você vê que, para você ter o controle, você tem uma cabeça menor, para você ter explosão, você tem uma cabeça maior. Colocando os dois quadros juntos, dá para ver a diferença do tamanho das duas saquetes. Você tem a 120 aqui na frente, com o quadro menor, a 125 aqui por trás, com o quadro bem maior. O que faz com que o coração da 120 seja maior que o da 125. Se a gente colocar aqui, a 120 é que está aqui na frente, você vê que lá dentro você consegue ver o coração um pouquinho menorzinho da 125. Então, por que isso? Quanto maior a extensão das cordas, mais potência você tem na batida, porque você consegue ter um efeito trampolim maior. Então, por isso que eles estão chamando a Slash 125 com essa tecnologia, Yoke Power Technology, que é o quê? É um quadro que te permite você ter mais potência no golpe, ainda mais que ela já vem com a corda Tecni Fibre verde, a 305 mais, com ponto 25. Então, isso aqui vai te dar, é uma corda de explosão, vai te dar muita explosão, uma cabeça maior, que vai te dar uma área de contato maior com a bola, um maior sweet spot. E você vai conseguir expulsar mais a bola, e ao mesmo tempo que pelo fato dela ter um coração, você consegue também ter um pouco mais de controle. Então, com a Slash 125, o que é esperado nela é você ter bastante potência, não igual a uma raquete em forma de lágrima, que a prioridade da raquete em forma de lágrima é potência, mas essa aqui é uma raquete quase híbrida, que é uma raquete com a cabeça grande e um aro em forma de coração, para você poder ter o controle. Já a Slash 120, assinada pelo Assal, é uma raquete 100% para controle. É uma raquete com a cabeça pequena, que a intenção dela é te dar muito controle nos drops e nos roleios. E ela tem, para compensar, uma cabeça menor, ela já vem também de fábrica, com a corda 1.25, a verde e a corda 305+, que é uma corda focada para explosão. Então, a corda vai te ajudar a você colocar mais potência no golpe, sendo que essa aqui é uma raquete que prioriza o controle. Então, para você não perder muito na potência, ela veio já com essa corda, que ajuda a expulsar mais a bolinha. Então, agora vamos fazer um teste nessas duas saquetes, a Slash 120, a Slash 125, a raquete do Assal. São raquetes novas da Tecnifibre, as duas da nova linha X-Top, e que eu acho que vão... tem tudo aí para dar muito certo e agradar vários tipos de clientes e jogadores. Vamos lá, vamos testar. Pessoal, então, a gente acabou de fazer aqui um teste de quadra, com as duas Slash, Slash 120, assinada pelo Assal, e a Slash 125. São duas raquetes red light, as duas no formato clássico, com um quadro diferente, e realmente essa diferença no quadro faz muita diferença na batida das duas raquetes. O que eu achei? O atleta que acha que uma raquete leve, ele tem dificuldade de colocar naturalmente a bola no fundo da quadra, acha que a bola não anda, ele deve escolher a Slash 125. Em função do quadro dela ter, ser maior, ter uma cabeça maior, você vai conseguir colocar com mais facilidade, ou sentir mais facilidade de colocar a bola no fundo da quadra. A raquete, a batida da raquete, ela se aproxima mais da sensação de uma raquete em forma de lágrima. Porém, como ela tem um coração, você ganha também com a precisão nos golpes. Ela aqui é uma raquete muito boa, eu consegui encaixar uns drops, de forma bem tranquila com ela, e consegui colocar também a bola no fundo da quadra, sem esforço nenhum. Já a raquete Slash 120, essa aqui é uma raquete sensacional para drop. Eu consegui volear no nick, consegui encaixar drop de backhand, de forehand, sem nenhuma dificuldade. No fundo da quadra, tive que colocar um pouquinho mais de potência no golpe, para poder fazer a bolinha andar mais para o fundo, mas também sem muita dificuldade. Com a 125, ela vai mais fácil para o fundo, mas com a 120 também aumentando um pouco o swing da batida, a bola vai para o fundo sem nenhuma dificuldade. E para drop, ela é sensacional. Achei... Ah, essa raquete da Technifiber, ela tem uma característica, duas características principais. Uma é a durabilidade, todo mundo sabe que essa raquete da Technifiber, elas duram muito tempo. e outra é com relação à vibração. Senti pouca vibração no início do teste, mas com o andamento dos testes, trocando a bola, as cordas já vão ficando mais maleáveis e a vibração reduz bastante. Pessoal, então esse aqui foi o nosso review das duas novas raquetes de stop da Technifiber, a Slash 120, a Slash 125, a Slash 120 com a cabeça de 461 centímetros quadrados e a Slash 125 com a cabeça de 485 centímetros quadrados. Duas raquetes red lights, excelentes, que tenho certeza que vai atender vários tipos de atletas. Então, quem gosta de raquete coração, raquete no formato clássico, não deixe de conferir esses dois modelos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like, seu comentário e vamos para o próximo review. Valeu! Tchau! 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 Tchau!